E a visita agora é aqui na Svarovski de Guatemi, Rio Preto. A coleção para o Dia das Mães está lindíssima. E nós vamos dar a você várias dicas de presente. Então vem comigo. E agora eu estou com o Luiz Henrique, que é consultor aqui na Svarovski, Guatemi, Rio Preto. E ele vai me dar várias dicas de presente para as mamães. Aquele presente que qualquer mãe quer ganhar, né Luiz? Exatamente, Malu. Aqui nós temos as opções dos relógios, por exemplo, que é um presente que a gente sabe que não tem erro nessa época. Porque toda mãe, assim como toda mulher, gosta de usar um relógio no dia a dia, para sair do trabalho. E nós temos todas as opções, desde os mais simples, básicos do dia a dia, até os mais sofisticados, para você usar à noite, numa festa, num jantar. Então tem para todas as opções e todos os gostos. Me conta os diferenciais do relógio da marca. Vamos lá. Nosso relógio, ele para começar, ele é um maquinário suíço. Os melhores relógios hoje são com maquinário suíço, no mundo todo isso, tá? Além do vidro, de todo o vidro do nosso relógio ser totalmente resistente a riscos. Poder ser de safira ou mineral K1. Então é um relógio que se você souber cuidar, você vai ter para o resto da vida, vida toda. Além do couro, que é couro de vitela, que é um couro muito quisto hoje em dia. E a pulseira de aço inoxidável. Então é um presente que você não tem erro e a pessoa vai usar aí para o resto da vida. Além de ser atemporal, né? Nunca caiu de moda. Mas tem uma coleção todinha pensando na mamãe também. Vamos mostrar essa coleção? Com certeza, vamos. E essa coleção Sunshine, ela veio para fazer mamãe brilhar mesmo, né? É um brinco para o dia das mães, Malu, inclusive, que você está usando, a composição, a pulseira e o anel. É uma coleção inspirada, o brinco maravilhoso, ela é inspirada justamente para o dia das mães, para o filho ou quem for presentear, transmitir a mensagem de que ela é o sol da vida da pessoa que está presenteando. Por isso, ele é o sol que se movimenta. Então ele é uma peça que está sempre brilhando, além de transmitir o sentimento de uma pessoa pela outra. De uma mãe para um filho, enfim, marido para uma esposa. Então ele é uma peça que transmite isso, o brilho que tem a mãe. A cor é lindíssima, né? Como é que a gente chama essa cor? É o ouro rosê, que está super enhado. Transmite uma sofisticação, um romantismo a mais. Eu costumo falar que o dourado é o novo rosê agora. É o que tem mais saída. Bom, e tem toda uma coleção. Tem anel, tem brinco, mas a pessoa pode ou comprar o conjunto todo ou uma peça só, né? Uma peça só. É uma peça versátil, ela pode combinar com várias outras peças. Mas é uma peça que você colocar com brinco, que eu tenho certeza que você já tem em casa, vai casar super bem. Mas claro que o conjunto fica maravilhoso, né? E uma mãe que gosta de decorar a casa, tem presente para ela aqui também? Tem também, para todos os estilos. Bem, e aqui, não sei nem o que dizer, são peças lindíssimas, Luiz. Não tem como não agradar uma mãe, né? Sim, aqui nós temos peças justamente para aquela mãe que já tem de tudo, vamos dizer assim. Então... É um mimo. É um mimo que ela vai ter também para o resto da vida. A partir do momento que ela vê a caixa, ela já sabe que é uma coisa que vai eternizar. Ela vai lembrar sempre daquele momento. Que são nossas peças de home decor. Aqui nós temos uma prateleira, que ela é toda inspirada no dia das mães. Tem a parte de jardim, que toda mãe gosta de flores. Nós temos a parte aqui dos pássaros, que é a mãe e o filho, que representa esse afeto entre a mãe e o filho. Temos, enfim, várias opções de home decor para presentear a mãe. Bom, e tem sempre uma promoção aqui na loja também, né? Vamos falar das promoções? Nós estamos com duas ações ótimas. Então vamos lá, mostrar a promoção. E tem duas promoções rolando, né, Luiz? Tem duas promoções incríveis. Aqui nós temos a promoção do Hotel Riot, que ela funciona assim. A cada R$ 400 em compra, você vai ganhar um ticket para concorrer a uma noite no Hotel Riot com direito a acompanhante, café da manhã, uma coisa bem exclusiva. E o bacana também dessa coleção é que ela é acumulativa. Então você compra R$ 800, você vai ganhar dois cupons. Então quanto mais comprar, mais chance de ganhar e agradar a mãe. E tem uma outra... E tem essa outra ação também da Isvarovs, que eu acho que toda mulher vai ficar fascinada. Que é a cada R$ 1.200 em compra, você vai ganhar uma carteira para viagem de couro com cristal Isvarovs. Eu acho que toda mulher quer, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, Luiz, é que eu observei os preços e tem preço para todo bolso, né? Sim, o bacana da Isvarovs é que é justamente isso. A gente não agrada somente um público, a gente agrada todos os públicos. Toda mulher pode ter um Isvarovs. Ainda mais agora, na época das mães, nós temos presentes a partir de R$ 200, por exemplo. E parcelado. Parcelado. Então a gente parcela dependendo até 10 vezes, então dá para agradar. Então faz favor, hein? Mamãe agradou você aí, a vida inteira está na hora de agradar a mamãe, né? Com certeza, com certeza. E Isvarovs que sempre agrada, né? E Isvarovs que sempre agrada, né?